A locomoção pela capital peruana pode ser uma tarefa confusa e frustrante. Milhares de linhas de ônibus privadas oferecem serviços e disputam as diferentes rotas da enorme cidade. Os motoristas pagam pessoas que ficam à beira da estrada o equivalente a 3 centavos para informá-los se os concorrentes estão lotados ou muito à frente ou atrás. As combis não respeitam muito as leis de trânsito enquanto correm para pegar o maior número de passageiros. A viagem custa 35 centavos e o motorista garante chegar bem rápido ao destino. Além do ritmo frenético, os coletivos são conhecidos por piorar o congestionamento da cidade. São muitos ônibus, há muito congestionamento. Até muito recentemente, Lima era a única cidade na América Latina com nenhum sistema de transporte público. A população dependia das combis, carros particulares e táxis. Horrível, muito estressante. Terrível, tudo atrasa, há muitas pessoas e a polícia não faz praticamente nada para controlar o trânsito. Este ano, os habitantes experimentam uma novidade. O mais novo sistema de transporte público da cidade, o Metropolitano. O projeto custou mais de 300 milhões de dólares e levou dois anos para ser concluído. Mais de 500 ônibus movidos a gás agora circulam por pistas especiais da via principal da cidade. Estima-se que o sistema pode transportar 700 mil passageiros por dia. Mas com apenas 12 quilômetros ao longo da Rota Expressa Norte-Sul, especialistas acreditam que isto não resolverá o problema em longo prazo. A questão é que apenas 8% da população se beneficiam do atual serviço. Precisamos que o sistema continue a expandir. Há seis vezes mais pessoas em Lima hoje do que 50 anos atrás. Parece que nesse período, o setor de transporte peruano ficou preso em um gigante engarrafamento. O setor de transporte peruano ficou preso em um lugar de transporte peruano.